Olá meus amores hoje eu venho falar do Sempre Vivo Tectoro Red Beauty quando colocamos no sol pleno ela fica com as bordas avermelhadas quando ela está à meia sombra ela fica verde e também ela pode ficar com as bordas avermelhadas quando está frio até porque é uma defesa das células da própria planta sua origem é da Europa a roseta pode chegar a 8 cm é uma crassula aciai chamada de rosa de engrenagem elas enchem de mudinhas em um vaso maior é só retirar as mudinhas e colocar em um outro vaso as hastes florais tem flores elas são bastante bonitas e diferentes cores o substrato é de boa drenagem não pode ser um substrato compactado ela é bem resistente temos que ter o cuidado para não deixar encharcado as folhas que ficam por baixo vai secando e a gente vai retirando para que ela fique mais vigorosa no sol pleno ela fica bem avermelhada as pessoas até confundem achando que é outra espécie o nome dela holandês o Luiz Luque também se refere a esse uso o seu nome sempre vivo vem das palavras latinas sempre vivo lâmina do trovão que cresce em um telhado protege contra o deus donar que quer causar trovões e relâmpagos a característica elas crescem com rosetas de folhas como outro membro da família das suculentas eles armazenam água em suas folhas para que possam crescer em solo rochoso ou em telhados as mudas fazer as mudinhas quando passar esta época de frio ela gosta de ambientes quentes e úmidos ela não irá se ressentir com o frio mas fiquemos espertos né pessoal ela não tolera geadas eu gosto muito desta planta é um sonho realizado ganhei ontem de uma amiga que tem uma floricultura em Paraí aqui no Rio Grande do Sul quem for das proximidades e quiser visitar é a floricultura Dona Flor então meus amores se gostarem do vídeo vocês já sabem né não esqueçam aí do meu joinha comentem curtam compartilhem né para que outras pessoas para que outras pessoas possam chegar aí ao meu canal e ajudar assim estar divulgando né meus amores então espero que tudo fique bem com vocês e nunca se esqueça se amarmos uns aos outros Deus habita em nós tchau tchau e até o próximo vídeo se Deus assim nos permitir se Deus assim nos permitir Tchau, tchau.